E a gente já abre o nosso programa da comunidade trazendo a denúncia, olha só, essa ponte que eu vou trazer pra você é uma ponte com uma longa história, parece aquelas novelas mexicanas que não tem solução e nunca cabe, é a ponte que liga a feira do mutirão, a zona leste e a zona norte, é uma ponte que liga a zona leste e a zona norte, tá quebrada há mais de dois anos, o Bruno Fonseca já foi lá várias vezes, já tá cansado de trazer essa reclamação, mas eu disse aqui no nosso programa da comunidade, enquanto o problema não é resolvido a gente continua falando dele, até o poder público atuar, quem fez a reportagem foi o Vanderlei Modesto, o Bruno narrou essa reportagem que a gente vai trazer pra você, mas o Bruno já fez várias vezes reportagem lá naquele mesmo lugar, que a gente vai trazer agora, coloca na tela pra mim. Parte da ponte quebrou em junho de 2016, de lá pra cá já se passaram dois anos e um mês, e até agora nada foi feito pelo poder público para recuperar a via de acesso, que liga a zona leste e a zona norte de Manaus, por aqui o trânsito era intenso, uma espécie de atalho para encurtar caminho, com a ponte quebrada só está passando motocicleta. Quando a gente fechou, não passa carro, e também botar aquelas passagens no meio, essas bancas no meio, a gente não conseguiu segurar direito pra vender, o pessoal tem medo das motos. Tá bastante difícil. Por quê? Porque a feira tomou conta da rua. Esse é um dos motivos. Os comerciantes do local reclamam que a clientela sumiu e o movimento caiu 70%. Tivemos que reduzir o quadro de funcionários, tivemos que demitir. Eu tenho duas lojas aqui nessa rua e a esperança nossa é que faça essa ponte, que torne de novo a movimentação de viaturas, de carros aqui nessa rua, coisa que não tem acontecido há três anos. Depois que a ponte caiu, ficou ruim. Tá ruim de venda aqui pra gente, não dão nenhuma solução pra gente aí dentro da feira. E a gente continua aqui. Aí cada vez que passa, fica mais ruim. Por aqui, perigo. E o que restou da ponte pode desabar a qualquer momento. E se isso acontecer, vai com toda certeza prejudicar definitivamente os feirantes e comerciantes do mutirão. Eles aproveitaram a presença da nossa equipe para fazer um apelo ao poder público. A gente trabalha assim, no meio da rua, não tem um local pra nós trabalhar. E essa ponte só vem escolher a bola. Eles ficam falando que vão arrumar, arrumar, arrumar. E nunca vem arrumar a nossa ponte. E a gente precisa trabalhar. Ninguém percebe que essa ponte quebrada tá trazendo um prejuízo sem volta. Foi em setembro do ano passado que o Bruno Fonseca esteve nessa mesma ponte, fez um vivo de lá, trouxe a reportagem pra gente, trouxe a denúncia da comunidade pra gente. E a gente tá vendo que essa ponte tá atrapalhando a vida de todo mundo. Tá atrapalhando a vida do comerciante, que já teve queda, porque a gente tá mostrando aí. Tá atrapalhando a vida dos motoristas, porque a gente tá vendo a moto passando no meio dos feirantes. Aí sai uma criança atravessando a rua, porque aquilo ali virou uma feira. A rua tá tomada pelas barracas. A culpa é do comerciante? Claro que não. A culpa não é do comerciante, a culpa não é do motoqueiro que precisa trafegar ali pela rua. A culpa é do poder público, que até agora, desde setembro do ano passado, foi quando o Bruno foi lá. Mas essa denúncia já vem acontecendo há muito mais tempo. Então a gente não pode ver essa situação por tanto tempo, perdurando aí no caminho dessas pessoas, sem solução. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e, por meio de nota, a CEMIF informou que concluiu a demolição da ponte que fica na rua Itaete, no Mutirão, Zona Leste. O serviço aconteceu devido aos problemas encontrados na estrutura física da ponte do concreto armado. E por causa do perigo iminente de desabamento. A área vai receber um programa paisagístico e viário e vai ter um novo traçado naquela região. Ou seja, tem todo um projeto para essa região. Tem, ok, legal. Vai receber aí um projeto paisagístico, aquele projeto bonito, né? Com modelos ali de, de repente, plantações e tal, com plantas. Vai ter todo um projeto legal. E os feirantes fazem o quê? Fazem o quê até lá? E os motoqueiros vão fazer o quê até lá? Vão ficar trafegando ali no meio das barracas? Os motoqueiros, os motociclistas? As pessoas vão ficar transitando ali no meio das motos, no meio das barracas? Quem não quer comprar nada vai ficar nesse prejuízo? Não, não pode. Está errado. Tem que se achar uma solução. Tem que se achar uma solução até que o projeto seja concluído. Até que o projeto seja aprovado, seja iniciado e seja concluído. Porque o que não pode é deixar feirantes no meio de uma rua, trafegando com motociclista, sem sinalização, sem nada. E fazendo com que as pessoas tenham prejuízo. Tem gente, óbvio, óbvio que essas pessoas que estão aí dependem dessa fonte de renda para sustentar a família inteira. Então eles não podem continuar tendo esse prejuízo. Tem que ser feita uma solução, tem que se achar uma solução e o mais rápido possível. E por falar em solução, a gente não é mensageiro da agonia. A gente traz coisa boa também aqui no nosso programa. E todas as vezes que tem denúncia da comunidade aqui no nosso telefone, nesse telefone que você está vendo aqui embaixo, no nosso WhatsApp, todas as vezes que alguém denuncia e que a gente vai lá conferir essa denúncia e levar essa denúncia até o poder público, quando o poder público faz alguma coisa, nós temos que ser justos. A gente também traz a boa notícia. E a gente vai trazer a boa notícia lá do Santa Itelvina. Vamos ver. Esse aqui é o Gabriel, seis anos de idade. Aquela de a Fernanda, quatro anos de idade. Eles estão passeando de bicicleta aqui na rua Cajuí. Ainda é verdade, até setembro do ano passado, não dava para andar aqui nem a pé, porque esta rua estava cheia de buraco, não tinha sarjeta, não tinha calçada, não tinha meio fio. Mas atendendo o apelo do programa agora, a Semif veio aqui e fez essa maravilha. Hoje tem sarjeta, tem meio fio, tem calçada e o asfalto está completo. Os moradores aqui da rua Cajuí, com toda certeza, estão felizes porque a obra chegou até aqui. Como é seu nome, cidadão? Paulo Silva. Paulo Silva, como é que era a tua rua e como é que é hoje? Olha, complicado, viu? Muito complicado, muitos buracos na rua, sem condições de tráfico de carro. E graças a Deus, está aí, né? Obrigado aos alcabíveis que vieram aqui, fizeram essa maravilha e a população está de parabéns e obrigado. Obrigado. Vamos continuar aqui, falando aqui com os moradores. Como é seu nome? Aldilene. Aldilene de quê? Simões. Quantos anos você mora aqui? Dez. Dez anos. Quanto tempo você sofreu aqui no barro, na lama, sem sarjeto, sem calçado, sem meio fio? É, nove anos, né? Nove anos, né? Ticamente dez. Desde setembro do ano passado até agora está tudo joia? Está tudo joia, ficou bom demais, né? Que a gente aqui sofria carro, a gente tinha um carro até vendido porque acabou. Acabou nosso carro, a gente teve que vender. Agora a gente vai comprar outro, se Deus quiser. Zero? Zero, um zero quilômetro. Dá certo, então. Olha só, gente. Olha aí. A Fernanda. E aí, como é que agora está mais feliz com a rua? Estou muito feliz, muito feliz, porque a gente não podia nem caminhar, imagina, as crianças da bicicleta, né? Como é que é teu nome? Ele e Net. Ele e Net, é verdade que é o teu sogro ou o teu pai? É, meu sogro. É verdade que ele não podia nem sair de casa? Não, não podia, porque ele é cadeirante, ele está lá dentro. Vamos lá falar com ele? Gente, o sogro dela, como é o nome dele? É o seu Francisco. O seu Francisco, ele é cadeirante. Imagine que para as pessoas que estão boas das pernas, já era difícil andar, faça ideia para ele que andava aqui, ó, nessa cadeira de roda aqui, olha. A gente vai conversar com o seu Francisco, que está aqui dentro. Tá, agradecer. O seu Francisco, Wanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, eu estou mostrando aqui a rua Cajuí, que até ano passado, setembro do ano passado, não dava para andar nem a pé. Faça uma ideia, o senhor que é cadeirante para sair de casa e para entrar também, né? Verdade. Mas o SAMU também não entrava aqui, né? Não, não entrava não. Não entrava nada? Não entrava no SAMU, lixeiro, essas coisas aí. E agora está melhor? Agora melhorou. E agora, gente, tem sarjeta, tem meio fio, tem todo o serviço de infraestrutura. Isso é importante, agora a comunidade tem que zelar também. Santa Itelvina em si, a maioria das ruas, está também precisando de infraestrutura. Mas aqui é Cajuí, depois de uma campanha feita pelos moradores, depois de Apeilo, depois de várias equipes de reportagem, nós estivemos aqui em setembro do ano passado. E agora, gente, tem meio fio, tem meio fio, tem meio fio. Com imagens de Caio Blair. Reportagem de Vanderlei, Modesto Homem do Sapato Azul, diretamente da rua Cajuí, que até setembro do ano passado não existia, agora existe para o programa... Viu, Márcio? Valeu, Vanderlei. Gostei da trilha sonora e do couro aí, para poder trazer, devolver para a gente o material que você trouxe. Boa notícia. Olha esse mês, foi feito no mês de setembro. O mesmo mês que a gente trouxe a reclamação ainda há pouco da ponte. Então a gente pode ter um pensamento positivo, que pode desenrolar de forma legal ali para o pessoal que mora ali nas proximidades daquela ponte. Agora, olha o asfalto, a calçada organizada. Está vendo a calçada feita? Olha como era isso. Olha como era isso. A gente não pode se calar quando quem tem que fazer o seu trabalho, faz o trabalho. Se faz o trabalho, a gente parabeniza quem faz o trabalho. Quando não faz o trabalho, a gente reclama. Se tiver que reclamar, que a vida inteira a gente vai reclamar. Mas quando o serviço é feito, a gente precisa também agradecer pelo serviço feito, porque a gente tem que ser educado, né? E verificar que a população está tendo dignidade. Quando a gente fala de dignidade, a gente fala de um local, um ambiente limpo, um ambiente organizado, um ambiente para se viver com dignidade. Dignidade é isso. A filha poder levar o pai para passear, porque sabe que a cadeira de rodas que o pai tem que andar não vai quebrar, porque tem buraco ali na rua. Então a gente está aí vendo mais uma vez uma boa notícia vinda do Santo Itaú Vila. A gente espera que outras boas notícias se perpetuem aqui pelo nosso programa e que apareçam aqui na nossa tela. 11 horas e 13 minutos. Onde é que está o meu cofre? Cadê o meu cofre? Meu cofre não está aqui hoje. Meu cofre foi passear com o Emerson Santos lá na feira do produtor e ele está ao vivo de lá. Tem imagens? Tem imagem para a gente? Cadê o Emerson? Ei! Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Olha quem está comigo aqui, ó. Aplausos. Bom dia. Guadalupe de Monserracia, eu te esposo. Aplausos, papai. Diretamente de onde, mano? Veio de onde? Feira do produtor, Leza. Não, antes. Antes estava viajando para onde? Chegou de onde? Eu estava de férias em Barcelos, conheci as praias de Barcelos e voltei pronto para começar. É isso aí. Olha só. Toda na elegância, porque hoje, ao vivo, diretamente da Feira do Produtor na Zona Leste de Manaus. Olha o que temos aqui. Tchau, gente. Estão ao vivo aí, ó. Temos o Segredo do Cofre. Olha aqui, ó. E valendo sabe quanto? Mil reais. Quem quer ganhar mil reais aí? Quem quer ganhar mil reais aí? Olha só. Já tem uma fila isso, é? Olha, eu cheguei aqui, Márcia. E olha a fila aqui, ó. E o povo está chegando, viu? Todo mundo quer ganhar esses mil reais do Segredo do Cofre. Está parando a feira, viu? Olha, é verdade. E eu vou dizer uma parte para vocês. As dicas que a gente vai dar para vocês é fácil. E qualquer um aqui pode ganhar esses mil reais. Quer ganhar mil reais? Não, eu já tenho. Aliás, os mil que estão aí que eu fui eu para ajudar. Ah, tá lá. Tá bom. E é o seguinte, você que mora aqui perto, né? No Jorge Teixeira, João Paulo. Quais são os bairros aqui? Aqui perto? Hã? Como é que é? Como é que é? Braga Mendes. Braga Mendes. Braga Mendes. Cidade de Deus. A Zona Leste em peso. Vem para cá. Eu vou ficar até o final do programa aqui, ó. E quem sabe não é você que está me assistindo aí que vai levar esses mil reais para casa no Segredo do Cofre. Ao vivo, diretamente aqui da bola do produtor. Da Feira do Produtor. Aí a mulher falou da Feira do Produtor. Está com promoção aí, mulher? Tá? Tá mesmo, né? Seguinte, Márcia. Volto contigo nos estudos. Porque daqui a pouco eu volto com... Guarda-Lobo de Monserrat. Olha, eu vou dizer o seguinte. É muita gente bonita. Todo mundo se preparou para cá. É isso aí. Volto contigo nos estudos, Márcia. Obrigada, Emerson. Até o Bruno foi para lá para poder participar dessa brincadeira do Segredo do Cofre. Então você que mora aí nas redondezas da Feira do Produtor, ali da bola do produtor, corre para lá, papai. Corre para lá, porque você precisa conhecer a programação do SBT e precisa saber quais são os pormenores do nosso Agora. Eu tenho certeza que você que é telespectador do Agora, assiste a gente todos os dias, sabe os quadros, os dias desses quadros. Então fica esperto, porque vai levar para casa esses mil reais emprestados pela Guadalupe para você que tem do outro lado que acertar as perguntas. 11 horas e 16 minutos, para tudo. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. A ligação vem lá de Careiro da Vaz. Eu quero ouvir você. Alô? Bom dia. Bom dia. Tudo bem aí no Careiro? Tudo bom. É Careiro Castanho, eu moro. Careiro Castanho. Ok. Careiro Castanho. O que está acontecendo aí no Careiro Castanho? Eu gostaria de fazer uma denúncia, Márcia. Fique à vontade que a gente abre o programa. É para isso. Abre a linha do programa da comunidade para denúncia. Pode descancarar. Solta, regaça. Gostaria de denunciar o prefeito do Castanho, Natham. O que ele está fazendo? Eu gostaria de denunciar o prefeito do Castanho, Natham Marqueno. E o que ele está fazendo? Ou deixando de fazer? Moça, ele prometeu uma seletiva esse ano para nós. E agora ele já veio com uma história que ele não quer fazer essa seletiva. Está todo mundo esperando essa seletiva. Inclusive é para merendeira, é para serviços gerais, é para vigia, é para profetor. E está todo mundo esperando essa seletiva. E agora ele vem com essa história de dizer que não vai mais fazer essa seletiva. Nós estamos em janeiro de 2019. O prefeito prometeu que ia fazer um concurso para vários funcionários em 2019. E ele anunciou agora em janeiro que não vai mais fazer esse concurso, é isso? Não vai mais fazer. Não vai mais fazer. Nossa senhora. Vamos manter contato com o prefeito? Obrigada pelo seu contato. Obrigada por ter ligado para a gente. Telespectadora do Careiro Castanho. Atenção, o Careiro Castanho está reclamando que o prefeito prometeu que ia fazer um processo. Ela está dizendo coletivo. A gente tem que saber se é concurso ou se é processo seletivo. Eu tenho a impressão que pode ser processo seletivo, tá? Que são aquelas contratações de regime temporário. É contratado por dois anos em decorrência de calamidades. Tem toda uma legislação que determina. Tem que saber direitinho o que é isso. manter contato com o prefeito do Careiro Castanho. Liga para ele agora. Eu quero falar com ele para o telefone para saber o que é que está acontecendo, quais são os motivos, se realmente ele não vai mais fazer o processo seletivo ou o concurso ou por que ele quer fazer, por que ele não vai fazer, por que ele disse que ia fazer e agora não quer fazer mais. Vamos manter contato com o prefeito de Careiro. 11 horas e 19 minutos. E você que está aí do outro lado, liga para a gente também, que é isso. Estão tirando onda comigo aqui. Estão brincando comigo. Não brinca comigo não, porque não está chovendo, para dar relâmpago. 11 horas e 19 minutos. Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas. Olha, na zona sul da capital, foi ontem à noite. O condutor de um dos carros aparentava estar sob efeito de álcool. Teria ultrapassado o sinal vermelho. Vamos conferir. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, no cruzamento das ruas Major Gabriel e Tarumã, na Praça 14, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, o condutor de um dos veículos teria ultrapassado o sinal vermelho. Foi quando houve a colisão. Três pessoas ficaram feridas no acidente. Ficou acionado e chegamos aqui e tinha uma vítima retida no veículo. As outras duas vítimas já tinham sido retiradas por populares e encaminhadas ao SPA. O motorista deste carro ficou retido no veículo. Ele foi identificado como Eliseu Fernandes da Silva, de 39 anos. Segundo a polícia, apresentava sinais de embriaguez. No outro carro estavam duas mulheres. Maria das Graças Rodrigues de Souza, de 57 anos, voltava da igreja com uma amiga quando o acidente aconteceu. Todas as vítimas foram levadas com ferimentos leves ao Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital. Elas não correm risco de morte. 11 horas e 20 minutos, a gente vai voltar ao vivo lá para o Emerson Santos, lá para a bola do produtor, lá para a feira. Vai, Emerson, é contigo! É contigo, Emerson! O cofre! Cadê o Emerson Santos? Nada do Emerson! Olha, o Emerson foi embora, levou meu cofre e ainda apagou a luz. Foi o Emerson que fez isso? O Emerson com a Guadalupe? Isso é Guadalupe de Monserrat que está fazendo isso. Guadalupe de Monserrat que está fazendo isso. Cadê? Procura aí que eu quero saber. Olha, é o pessoal que vai... Isso é brincadeira que o pessoal está fazendo, para quem vai saber, quem vai descobrir. Diretor, me diz uma das perguntas que vai cair no cofre. Quero saber uma das perguntas. Emerson Santos, no segredo do cofre. É chovendo e forte, olha lá. Voltou, voltou, vai! Oi! Márcia, eu estou de volta, Márcia! Porque aqui acabou de cair uma... Está caindo uma chuva aqui, olha só a chuva aí, ó. É! E os mil reais estão aqui no cofre. Hoje tem o segredo do cofre. Já começou a fila aí, ó. Olha a fila aí! Quem quer ganhar? Mil reais, bebê! É só colocar a mão no dedo e o dedo na mão, vir aqui, apertar quatro números e acertar. É isso aí! Agora tem um quiz, né? Tem umas perguntinhas aí, para você que está na fila, você que acompanha a programação da Nova TV em Tempo. Eu vou fazer essa pergunta. Se acertar, aí tem direito de apertar aqui, viu? Não pode ser tudo fácil demais, não, porque tudo que é fácil não tem valor. Por isso que eu sou difícil. É isso aí! E, ei, faz um convite para quem está nos assistindo, que mora na Zona Leste. Ainda dá tempo de vir aqui, né? Eu vou ficar até meio de e-mail. Gente, olha, o babado vai ser fortíssimo. Com mil reais você pode comprar um presente para o bofe, comprar um vestido para a namorada, fazer um rancho para casa. Enfim, uma viagem para Manacapuru. Então você que é da Zona Leste, corre para cá, vem participar com a gente, que a brincadeira está só começando. E começando é agora, viu? É agora. Cadê a primeira pessoa? Vem! Chega! Chega mais! Qual o teu nome? Elisandra. Elisandra. Você mora em qual bairro, mana? Fátima 2. Hã? Aonde? Fátima 2. Tá certo. Seguinte, minha querida, você é a primeira, viu? Já pensou em levar mil reais. O que você vai fazer com mil reais? Não sei. Não sabe pagar conta, comprar comida, já gasta aqui na feira. É o seguinte, eu quero saber de você, qual é o novo programa da manhã da TV em tempo? Na mira. Hã? Na mira. Não é na mira, volta pra fila, não é. Quem sabe? Corre aqui, corre aqui, rápido. Quem sabe? O primeiro, o primeiro programa. Qual é o nome do programa? Amanhã no ar. Não é amanhã no ar. Volta, cancela. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais? Corre, mulher. Corre. Qual é o nome do programa? Seis horas, notícia. Hã? Seis horas, notícia. Ela acertou, será, gente? Ela acertou. 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 Aplausos. Seguinte, minha amiga, são quatro números, tá bom? Eles não se... não repetem, viu? Então vamos lá. Digita aí. Fica de lado. Digita aí. Vamos lá. Vamos lá. Digita. Vão. O outro. Próximo. Vai, mulher. Falta um, dois. Vai. Vai. Não, mulher. E é o seguinte, gente. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta no programa da comunidade. E olha, é o segredo do cofre valendo mil reais. Volta pra mim, Ana. Eu não quero comercial agora, viu? Eu disse que tava chovendo. Eu falei que tava chovendo. Tá vendo o toroio? Eu pensei que o pessoal corre. O pessoal não corre, não. O pessoal lá da Zona Leste arrega. O pessoal da Zona Leste arrega. O pessoal da Zona Leste arrega. Não! Ninguém corre. Lá eles são feitos de chocolate. Eles não são feitos de açúcar. Porque açúcar é que derrete na chuva. Chocolate não derrete. 11 horas e 24 minutos. 11h25 agora. Seguinte. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando. Pra voltar pra onde, diretor? Lá pro cofre? Vamos voltar pro cofre. Emerson. Emerson, eu quero dar uma dica também desse número. Eu quero dar uma dica. São quatro números. Os números não se repetem. Eu quero dar uma dica. ...aquí, porque é o seguinte. Vamos pra segunda pergunta. A segunda pergunta. A fila tá aqui. Tá todo mundo aqui. É o seguinte. Quantas edições do Agora É Festa teve no ano passado? Quem sabe? Quem sabe? Quantas edições? Do Agora É Festa. Vamos lá. Qual o teu nome? Alec. Quantas edições teve? Quatro. Não foi? Não é quatro edições. Quem mais? Quem sabe? Mais? Dole uma. Dole duas. Quem sabe? Vamos lá. Três. Não é três. É muito mais. É muito mais. É muito mais. A última chance dessa pergunta. Dez. Não é. É muito mais. Vamos pra próxima. Qual é o nome do novo programa policial da TV em Tempo? Eita, mulher. Vai. Qual é? Na mira. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Absoluta. Será? Ganhou. Ganhou a oportunidade de apertar aqui. Vamos lá. Vai lá. Vou dar uma dica pra ti. O primeiro número é ímpar, o segundo é pá e o resto é ímpar. Acho que essa tá errada. Mas vamos lá. Não repete, viu? Não repete. Vamos lá. Vamos lá, minha amiga. Pode apertar. Hein? Pode apertar. Vai lá. Vai. Continua. Olha aí. Ela tá pedindo aqui a ajuda da filha. Falta mais um número. Vamos lá. Não é, minha querida. Não é. Márcia, volto contigo nos estúdios. Facilita essa dica aí. Diretor, confirma comigo. Foram cinco edições? Foram cinco edições? Foram cinco edições? Não. Só no ano passado. Ele disse 14 edições de todo. Foram... Puxa vida. Meu Deus. Primeiro programa da manhã estreado é o programa Seis Horas Notícias. O segundo programa é o Na Mira. E em seguida tem o Agora, que é um programa que é híbrido. Ele começa de manhã e termina de tarde. Então fica ligado aí nas dicas do Emerson Santos. Ah, tem o boletim, gente. O boletim, ele é o recheio desses programas. Vem o nosso boletim. Vem Seis Horas Notícias. Vem o recheio que é o boletim. Vem o Na Mira e termina com o Agora, porque a gente tem que fechar com chave de ouro. Vamos lá, gente. 11 horas e 27 minutos. Olha só. Uma lei determina a fixação de cartazes com orientações sobre o combate e prevenção ao crime de importunação e assédio sexual em transportes coletivos. No ano passado, pelo menos 100 casos foram registrados só em Manaus de assédio dentro dos nossos ônibus. O acusado pode cumprir pena de até 5 anos de prisão. Muitas mulheres que utilizam transporte coletivo não se sentem à vontade para fazer uma viagem tranquila. precisam estar atentas a possíveis abusadores. Hoje ninguém tem mais respeito por ninguém, né? É uma verdadeira... Bem, assim, não sei nem o que falar fora. Uma imoralidade, os homens passam pela gente. Nem querem só passar. E sim, está se estragando pela gente. Quem praticar assédio ou importunação sexual a mulheres em ônibus do sistema de transportes pode pegar de 1 a 5 anos de prisão, conforme determinação de uma lei, de setembro do ano passado. Só em 2018, a Delegacia da Mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual. Em 2017, foram 79. Os números mostram que a prática abusiva tem aumentado. Mas as denúncias ainda são baixas e não correspondem à realidade. Sempre tivemos, né? Mas ficava entre a importunação ofensiva ao pudor e o estupro, tanto aqui quanto nas outras capitais também. E para combater esse tipo de crime, o Estado determinou que as empresas de ônibus fixem cartazes com um alerta de prevenção de abuso sexual a mulheres. A lei foi sancionada no dia 18 de janeiro deste ano. As empresas receberam um prazo de 90 dias para aderir à iniciativa. Caso haja descumprimento da nova lei, a multa pode chegar a 20 mil reais. Os cartazes devem ter orientações sobre como proceder e registrar informações para a identificação do agressor. Quando ela estiver passando por esse constrangimento, naquele momento ela já peça ajuda aos que estão no coletivo, as pessoas que estão no coletivo, para que segure esse rapaz, para que ele possa ser identificado. Segurando a população, ajudando, o motorista de ônibus também colaborando. Ou leva no DIP mais próximo ou chama a PM para que ele seja conduzido junto com a vítima e as testemunhas do fato, para que seja lavado o flagrante. E tem respeito, eu acho que isso é justo. As denúncias devem ser feitas através dos números 190, 180 ou 181. Olha, o homem que faz isso dentro de um coletivo não foi criado por mãe, nem por vó, nem por nenhuma mulher, e muito menos foi criado por um pai de respeito dentro de casa. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu já andei de transporte coletivo lá com 15, 16 anos, e é um terror. É um terror. Eles ficam se esfregando nas meninas, se esfregando. Se esfregaram em mim também. É um terror. É uma coisa triste um homem. Um homem se aproveitar e normalmente pega mulheres frágeis, indefesas, um pouco mais jovens que não conseguem ali expressar muita opinião e muito menos tem coragem de passar vergonha para poder gritar e reclamar e exigir seu direito na hora. Um homem desse tem que ser preso imediatamente. Tem que ser detido e ficar preso para poder refletir a conduta. Se tem lacívia, loucura na cabeça, procure ajuda psicológica, procure ajuda psiquiátrica. O que não pode é dentro do ônibus ficar molestando mulheres, e não só são mulheres maiores de idade, não. São jovens. São mulheres jovens, meninas, adolescentes, porque elas não têm força, elas não têm ainda coragem de passar a vergonha para denunciar um cabra safado como esses que ficam molestando as mulheres dentro de transporte para o público. 11 horas e 31 minutos. Vocês viram que a gente recebeu ainda, pô, vamos mudar de assunto rapidinho? Aliás, vamos voltar a falar de um assunto que nós falamos ainda há pouco com uma moradora lá do Careiro Castanho. Ligou para cá reclamando que o prefeito do Careiro Castanho havia prometido um concurso. Ela usou o termo coletivo, né? Mas a gente está aqui tentando entender se é um concurso público ou se é um processo seletivo. Nós ligamos para o prefeito de Careiro Castanho, que está na linha agora, e vai conversar com a gente sobre explicar o que é que está acontecendo, inclusive explicar para os moradores de Careiro Castanho que estão acompanhando o programa da comunidade. Muito obrigada pela audiência. O prefeito Natan está na linha. Alô, prefeito, bom dia. Muito obrigada por ter recebido nossa ligação e aceitado conversar conosco aqui ao vivo no programa da comunidade. Viu, prefeito? Bom dia, bom dia. Bom dia, é um prazer. É uma satisfação. E sempre está à disposição aqui, eu cheguei a alguma denúncia, né? Está aqui para responder. A telespectadora ligou para cá e falou sobre algumas vagas para prestação de serviço para a prefeitura. O senhor prometeu algum tipo de concurso público, algum processo seletivo para os moradores lá do Careiro Castanho? Eu tenho um compromisso, Márcio, de fazer o concurso, sim. É responsabilidade minha e com certeza a gente vai fazer o concurso público, inclusive eu estou trabalhando já desde o ano passado, a questão de levantamento, eu tenho uma empresa fazendo já o levantamento para que a gente possa mandar para a Câmara e com certeza ocupar os cargos que estão abertos no município, na prefeitura, para que possa ser disponível para a população e possa com certeza ter uma estabilidade de emprego. Então existe essa promessa realmente? O senhor fez esse compromisso e o senhor não recuou desse compromisso? O compromisso está mantido? Não, sem recuo não. Sem recuo não. É o compromisso da gente que vai fazer, tá? A gente está trabalhando em cima disso, inclusive. Por isso, essa semana eu estive com um advogado, ele está trabalhando em cima do planejamento, né? para que a gente possa concluir. Eu acredito até no meio de maio, junho, a gente vai mandar para a Câmara, para a Câmara, para a Câmara, para a Câmara e com certeza a gente vai licitar para que a empresa possa fazer o concurso público no município do Caribe. É compromisso da gente isso aí, a gente recua não. Ok, muito obrigada, prefeito, por ter ligado, por ter mantido contato conosco. Nós ligamos para o senhor, só nos atendeu com muita educação, muita cortesia, conversou conosco, está esclarecido o fato. Muito obrigada. Atenção a vocês que são moradores. Fale com a nossa produção, por gentileza. A produção pega a ligação do prefeito Natan, de Careiro Castanho. E deixa eu dizer para você, quem ligou para a gente foi uma moradora, moradora Raiane, ansiosa por emprego no serviço público, né? Estuda e tudo, deve estar dedicada para poder fazer o concurso público. E realmente a vida de concurseiro é essa. A pessoa fica ansiosa, esperando pelo edital, depois que sai o edital faz a prova e tem que esperar pela nomeação. Calma, tudo vai dar certo. Até lá, estuda, estuda com afim, com compromisso para você ser aprovada logo de primeiro. O prefeito confirmou aqui que vai sim ter concurso público na prefeitura de Careiro Castanho, só que precisa da aprovação da Câmara dos Vereadores, dos vereadores lá do município. Ele quer, ele vai propor para a Câmara, a Câmara precisa aprovar para poder deflagrar e publicar o edital. 11 horas e 34 minutos, você que está acompanhando a gente, a gente daqui a pouco vai voltar com o Emerson Santos, que está com o Segredo do Cofre, lá na Feira do Produtor. E hoje também tem mais prêmios aqui no nosso programa. Olha quem está aqui, trazendo o Anarie do Carnaval. Pois é, está chegando. Tudo bom, Giane? Tudo bom. Muita animação nesse Carnaval. A mulherada vai ficar toda bonita, bem produzida, com os produtinhos da importadora 3 elegantes. Lembrando que você, que é a nossa telespectadora de qualquer lugar aqui do Amazonas, quem está recebendo, inclusive, o Sinal da TV em Tempo está acompanhando a gente pelo interior, está aqui o Super Kit Já Motiva o Carnaval. Exatamente. Para você pular o Carnaval com estilo, com aquela maquiagem carnavalesca bem legal e é econômico. Em vez de você comprar uma fantasia, improvisa lá uma fantasia com as roupas que você tem em casa e capricha no visual, capricha no brilho, capricha nos adesivos, né, Giane? É, acessórios, nós temos chapéuzinho, máscara, tiarinha. E a super tendência, Márcia, agora são os adesivos aqui para... No rosto. No rosto. Isso, você consegue um visual muito legal para o Carnaval. São três endereços, são três endereços aqui da importadora Três Elefantes. Diz os endereços, por favor, Giane. É, Guilherme Moreira 118 no centro, no Vieira Alves e Avenida Rio Mar, 429, e no Manoa, é a principal do Manoa, estrada do Manoa, número 30. E olha, lembrando que a Giane manda também para o interior do estado, então se você quiser comprar a maquiagem da importadora Três Elefantes, daqui a pouquinho a gente vai dizer para você o número, para você poder participar. E lembrando que você liga para o 3307-3950 para ganhar o kit hoje da importadora Três Elefantes. E você que está lá pelas redondezas da feira do produtor, está querendo levar para casa mil reais, é só saber como é que funciona a programação aqui da TV em Tempo, o Emerson Santos está com o segredo do cofre lá para você. Emerson! Márcia, eu continuo aqui, eu e Guadalupe. Guadalupe, hoje, esse povo está... parece que o povo não está triste, não quer os mil reais, hein Guadalupe? É verdade, quando falou que os mil reais estavam na mão, se acertar o segredo do cofre, ficou todo mundo animado, mas rapaz... E qual é a dica? Qual é a dica? Olha, a dica é a seguinte, o primeiro número é ímpar, o segundo número é pá, o terceiro número é ímpar, o quarto é ímpar. É isso aí, na Zona Lente, aqui na feira do produtor, pessoal comprando, pessoal aproveitando, economizando na feira, e também concorrendo a mil reais, hein mano? Ei, mil reais dá para pagar as contas todinha, pai? Dá, né? Mas rapaz, quem vai pagar as contas com mil reais? Quem vai pagar? Só quero ver, seguinte, qual é o nome dos apresentadores do programa na mira? Quem vai responder? Corre, corre aqui, corre mulher, sai da chuva, vai! Maldir! Aí! Ela não quer bolacha? Rocha! Vai, mulher, vai! Maldir, rocha! Luiz, Rodrigues! Será, gente? Será? Acertou! Aê! Vai, aperta, gente! Vamos lá, vamos digitar, quem sabe você vai levar. Olha, ela está com uma cola aqui também na mão. Vamos lá, aperta! Três, vai! Dois, dois, sete, sete, cinco! Cinco! Será? Não ganhou! Volta pra lá! Próxima pergunta, qual o nome de três repórteres da TV em tempo? Não, já errou. Tá aqui, qual o nome de três repórteres da TV em tempo? É, Mexa Piama, Bruno Fonseca e Gabriela Moreno. Gabriela Moreno, Bruno Fonseca e quem mais? Mexa Piama. Acertou? Acertou, queira! Vamos lá, como é? Impa, impa, parimpa, vai! Vai na frente, bicho! Bruta! Não foi dessa vez! mais uma pergunta, mais uma pergunta, mais uma pergunta, qual é o nome dos apresentadores dos 6 horas notícias? Quem vai responder? Vem, qual teu nome? Jô Nilce. Qual bairro? Alvorada. Alvorada, tá fazendo o que por aqui, mano? Trabalhando. Trabalhando, então vamos lá, vamos lá, e olha a dica, olha a dica. Qual o nome dos... A dica. A dica? Impa, impa, parimpa. Pronto, essa é a dica, viu? Então vamos lá, vamos lá, será que vai sair esses mil reais, hein, Ricardinho? Prepara, 7, 4, 3, 5, vamos lá, não foi! Olha, você que mora aqui no bairro, você que mora aqui perto da feira, vamos ficar aqui até o final do programa, quem sabe, não é você que vai levar esses mil reais em dinheiro. Vamos lá, vamos para a próxima. Olha, olha, fala, quem sabe o nome dos apresentadores do programa Seis Horas Notícias. Mas não responderam. Tá, vamos para a próxima. Quantos anos tem o programa agora? Quantos anos tem o programa agora? 6, 6, Não é 10, não é 7, não é 5, 5, não é 5, é mais, é menos, é menos, 9, vem cá. Como é teu nome? Josima. Josima, 9 anos, aperta, ímpa, ímpa, para ímpa. não acertou, não acertou, e aí gente, quem será que vai levar esses mil reais, hein? o rapaz veio do Alvorada, né? Distante, né? Ele mora no Alvorada, mas trabalha aqui, ele está mais aqui do que na casa dele. Mais aqui do que na casa dele. Ele chega em casa, os filhos perguntam, quem é esse rapaz, mamãe? É isso aí, é o seguinte, eu quero saber, olha só a pergunta, viu? Presta atenção, eu quero saber o nome de 3 apresentadores, repórteres, da TV em tempo, 3 repórteres da TV em tempo. Vamos lá, vamos lá, quem? 3, 3, 3, 3 nomes. E aí, alguém se arrisca? Vamos para a próxima. Quem sabe o nome do quadro que leva prêmios até sua casa? Não. Prêmio na minha casa agora. Não. Acertou aqui, vem. Qual o seu nome? Kátia. Vamos lá, aperta aqui. Qual o nome do programa que dá prêmio na sua casa? Na minha casa agora. Na minha casa agora, muito bem. Impa, Impa, Parimpa. Agora, pá. Não foi dessa não. É contigo, Emerson. É o seguinte, gente, essa pergunta aqui, ela é fácil, viu? Muito fácil. Eu quero saber, pelo menos, o nome da rua onde fica a nova TV em tempo. atenção, atenção, dole uma, dole duas, levanta a mão aí. Rua Belém. Tem certeza? Sim. Tá certo, vamos lá, vamos lá. Qual, o bairro, qual bairro, você sabe qual bairro? Hã? Mas já acertou, vamos lá, quatro números. Vamos lá, mulher, ela tá anotando é tudo aqui. Hã? Um, vamos lá, três, hã? Quatro, seis. Vamos lá, será? Não é! Ei, Guadalupe, o seguinte, valendo mil reais, o que que você faria com esses mil reais? Mil reais, eu já tenho planejado. Eu nada, eu ia comer três tambaqui, duas tartarugas, uma galinha e um frango a salpicão. Olha, vou dar mais uma dica. Primeiro número, primeiro número, é ímpar, o segundo é ímpar, o terceiro é pá e o quarto é ímpar. O primeiro número ímpar é menor que cinco, pronto. Vamos lá, Qual o horário que começa o programa agora? 11 horas, 11 horas, 11 horas. 11 horas, vem cá. Como é teu nome? Edson. Edson? Aperta aí, ímpar, ímpar, sabe como é o número ímpar? Então vamos lá, ímpar, ímpar. Agora um pá, o outro ímpar. Não foi dessa vez! Márcia, volto contigo nos estúdios e eu continuo por aqui, eu e Guadalupe, toda a produção do programa da comunidade, volto contigo nos estúdios, Márcia! Ainda bem que não sou eu que estou nessa agonia, minha gente, porque olha, pense numa coisa que me dá agonia, esse segredo do Cofre, que o diretor fica suvinando o Dica! Ele fica suvinando o Dica! 11 horas e 44 minutos, vamos lá para Parintins, Tadeu de Souza, traz os destaques lá da ilha, aqui com o Carlinhos, Carlinhos está na agonia, né Carlinhos? Olha, está chovendo lá para as bandas de Parintins, mas Tadeu de Souza traz os detalhes direto do estúdio de Parintins, Tadeu de Souza! Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Márcia, a enchente promete ser uma das maiores, promete superar a de 2009, foi a maior enchente que a gente registrou aqui na calle do Baixo Amazonas, depois da famosa enchente, as duas grandes enchentes, a de 1953, de 1953, e a de 1955, foram as maiores enchentes. Essa de 1953, a água chegou quase que à porta da Catedral de Nossa Senhora do Carro. Não era ainda a Catedral, não tinha a Catedral, mas invadiu toda a rua do comércio de Parintins, inundou toda a área do mercado, foi uma das maiores enchentes. E agora, nós estamos nos deparando com essa enchente e a defesa civil aqui em Parintins está apreensiva porque muitas comunidades rurais já estão inundadas. A reportagem está na tela do agora. A régua fluviométrica da Agência da Capitania dos Portos registrou no dia de ontem a diferença de 1,39 m em relação à enchente do ano passado. No dia 28 de janeiro de 2018, a régua marcava 4,22 m. centímetros. Ontem marcou 5,61 m. O coordenador da defesa civil municipal, Samuel Reis, disse que a defesa civil passou o final de semana vistoriando áreas de várzea, as mais atingidas pela enchente. Estamos acompanhando a enchente desse ano, 2019, desde o final do ano passado, 2018, já estamos acompanhando, fazendo a comparação entre a maior enchente, 2009 e 2012. Aí está, portanto, Márcia, este é o cenário da enchente que cresce, que sobe, que é esse fenômeno da natureza aqui na Amazônia brasileira. Márcia, houve um naufrágio aí nas proximidades de Manaus e entre os desaparecidos estão dois parintinenses, Gonzaga Carvalho, de 20 anos e a sua prima Jéssica Carvalho, de 33 anos. Eles são moradores daqui da zona rural de Parintins. Ainda a família não tem ainda muitas informações a respeito dessa situação, dessa tragédia. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Por falar nisso, já é o quinto naufrágio nessas duas últimas semanas. A gente trouxe para você que está aí do outro lado várias ocorrências como estas e a gente reitera o uso do colete salva-vidas. Não dá para se arriscar na violência dos nossos rios porque quando chove como está chovendo agora, por exemplo, as águas ficam muito revoltas. Então tem que usar colete salva-vidas. Não vai vacilar não, gente. Olha só, outra notícia que eu vou trazer para você aqui da comunidade a falta da rede de esgoto no bairro Parque 10 tem prejudicado comerciantes e clientes lá da rua Tancredo Neves. A população pede atenção do poder público. Quem foi lá conferir essa denúncia e traz para a gente os detalhes é Vanderlei Modesto, um homem de sapato azul. Eu estou no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Alexandre Magno no bairro Parque 10. Um conjunto considerado de classe média alta. Quem mora aqui não precisa ir ao centro de Manaus ou até mesmo ir a um shopping porque aqui tem tudo. Aqui tem drogaria, aqui tem comércio, aqui tem banco, aqui tem SPA, tem tudo o que o cidadão precisa para se manter. Agora, pasme, diante dessa informação, é um caso de polícia. Aqui na Tancredo Neves e também na Alexandre Magno não existe rede de esgoto. Não tem rede de esgoto. Os comerciantes, eles tiram recursos do próprio bolso para manter o seu comércio limpo porque, segundo informações, exalam mau cheiro insuportável aqui e, em época de chuva, coliformes fecais brotam dentro da rede de supermercado, dentro dos comércios, dentro dos restaurantes, dentro das planificadoras. Eu vou conversar com alguns moradores e alguns comerciantes que preferem não se identificar, temendo represária. Mas, além da verdade, a Tancredo Neves e Alexandre Magno são ruas bem estruturadas. Tem infraestrutura, tem sarjeta, meio fio, tem calçada. Aliás, eu estou mentindo, nem infraestrutura tem aqui. Porque essa rua Tancredo Neves, você vê nas imagens do Vinicius, olha só a situação. Não tem sarjeta, não tem calçada e essa água que escorre aqui, essa cachoeira, isso é de coliforme fecal. Isso aí pode causar uma doença em quem pisar nessa água. É um fedor horrível aqui. É mesmo? E eu estou aqui porque eu preciso, né? Se eu não precisasse, eu não estaria aqui. E o fedor é insuportável? É. Dia de chuva, piora? Piora, enche tudo, fica só um rio. A dona Ana, que vende frutas, verduras aqui no canto, ela me disse que em dia de chuva o mau cheiro aqui é insuportável. Isso é verdade? Realmente é insuportável. Vai para a nossa rede, para dentro do comércio e inclusive os clientes, eles reclamam, certo? Quando eles entram no estabelecimento com esse mau cheiro. Eu acho que é uma falta de respeito para com todos, tanto moradores como comerciantes, que com a base que eu posso defender que é o comércio, nós fazemos a parte do imposto em geral, que não é barato. Toda a forma regularizada, buscamos melhorar nosso ambiente, só que infelizmente chega uma limitação, né? Que a gente esbarra nessa questão que é a parte pública, né? Então, a gente pede aos órgãos competentes que nos dêem esse auxílio, esse olhar carinhoso de rever toda essa situação porque realmente prejudica a todos, não só o meu comércio, mas se for toda uma cadeia comercial que existe aqui hoje em dia, que é bem estruturada, né? Infelizmente, tem essa forma de não dar essa atenção, já foi notificado os órgãos, já fizemos procedimentos com até outros comércios, mas até então não respondidos, né? Infelizmente. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa agora. Não, peraí, vamos lá, vamos agora esclarecer aqui. Primeira coisa de tudo, uma das principais ruas ali do Parque 10, é a rua onde todos os carros passam para poder afluir para as outras vias menores ali do Parque 10, uma das principais ruas. Não era para estar desse jeito. uma rua com vários pontos comerciais, o que gera emprego e renda e circula a economia e não dá para essas pessoas que hoje estão com seus pontos comerciais estabelecidos ali na rua Tancredo Neves, inclusive pontos comerciais que vendem comida, trabalhar desse jeito, com esse cheiro de esgoto, subindo e incomodando os consumidores e os comerciantes. Não dá. Nós mantivemos contato com a Águas de Manaus e a Águas de Manaus informou que não possui rede de esgoto na rua Tancredo Neves no bairro Parque 10 de novembro. Atualmente, 20% da capital possui cobertura de esgoto. A meta da empresa é que até 2030 essa capacidade aumente 5 vezes, chegando a coleta de tratamento de 80% do esgoto. Ah, pelo amor de Deus. Volta aqui para mim. Meu amor de Deus. Não vou terminar de ler isso aqui, não. Então eles têm que esperar até 2030 para resolver esse problema? Que dia é hoje? 29 de janeiro de 2019. Estou enganada? Vai esperar até 2030? Não, não. Cumpram as metas de vocês, façam as metas de vocês, está ótimo. Mas o consumidor não pode esperar vocês baterem meta, não. Tem que atuar rapidamente e atuar com ligeireza para poder atender essas pessoas que estão sofrendo por falta de rede de esgoto. O que é isso? Prestadora de serviço público, prestadora de serviço público tem que atuar o mais rápido possível para poder atender as pessoas. e olha, nós estamos falando de uma das principais ruas do Parque 10. Vai esperar até 2030? É isso que a gente está... É isso mesmo, produção? A gente tem que esperar até 2030? O pessoal lá do Parque 10 tem que esperar até 2030 para poder ter uma rede de tratamento, de coleta, de tratamento de esgoto? Não. Não, 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 não. Não é assim que a banda toca. Atenção a Águas de Manaus. Tem que atuar e tem que atuar rápido. Eu não estou vendo nenhum carro trabalhando. Não estou vendo nenhum trabalho da Águas de Manaus. Eu quero saber como é que vai cumprir meta. Como é que cumprir meta? Como é que cumprir meta sem o trabalho? Cadê o pessoal na rua trabalhando? Cadê? Onde é que tem carro da Águas de Manaus trabalhando para poder fazer meta? Para poder fazer a rede de esgoto? Para fazer rede de tratamento? Para que essas pessoas não sofram com a falta de saneamento básico? A gente está vendo ali que não tem rede de tratamento de esgoto no Parque 10 de Janeiro. A gente está vendo ali. E aí fica como? Fica como? As pessoas ficam passando esse aperreio comendo, sentindo cheiro de esgoto? Porque é assim que funciona. Vai lá para o supermercado fazer a sua compra e tem lanchonete também lá no supermercado. Sentindo cheiro de esgoto? Com cocô jogado na rua? Não. Está errado. E se tem meta, cumpra a meta de vocês, mas o mais rápido possível para não trazer prejuízo para a população. A gente até aceita esperar pelo serviço. Atenção aqui com o Chico. A gente até aceita esperar pelo serviço. Desde que nós tenhamos a impressão de que tem gente trabalhando. Cadê o trabalho? Cadê os carros? Cadê o pessoal? Cadê a mão de obra? Cadê a instalação? É, é isso que está. Canto mais limpo e o grilo cantando. É isso que está acontecendo. Grilo cantando e o canto mais limpo. Não, não dá para ficar desse jeito. Águas de Manaus precisa ser notificada pelos poderes públicos. Os poderes públicos precisam investigar para saber como é que está esse plano de trabalho. Porque não é assim. Quando a empresa terceirizada estabelece as metas, ela tem que ir cumprindo essas metas e tem que prestar contas dos serviços delas para o poder público. Tem órgãos fiscalizadores que estão aí para isso. A gente não pode simplesmente estão fazendo meta. Até 2030 vai estar tudo pronto. 80% vai estar pronto. Coisa nenhuma. Isso é conversa para boi dormir. E aqui a gente não engole esse tipo de conversa, não. Tem que mostrar o serviço sendo planejado e sendo feito. Aí a gente fica quieto. Porque vai chegar. Agora, dizer para mim que tem meta para cumprir em 2030 e não tem trabalhador na rua, não tem ninguém fazendo serviço, por exemplo, ali no Parque 10. Não está certo. Acredite se quiser, viu? Porque eu não estou acreditando. Sinceramente, eu não estou acreditando. 11 horas e 55 minutos. Quero fazer um desafio aqui. Rapidamente, deixa eu chamar a próxima notícia que já está aqui no TP para mim. Você que está em qualquer ponto nessa cidade acompanhando o programa da comunidade, está assistindo o programa agora. Você que tem um carro da Águas de Manaus na rua trabalhando. faça uma foto e manda para o nosso WhatsApp. Que aí eu fico falada. Faça uma foto e mande para o nosso WhatsApp. Tem que estar trabalhando, não tem que estar passando na rua com todo mundo dentro do carro, não. Tem que estar lá com o buraco cavado. Tem que estar com o pessoal lá na mão de obra, fazendo ali com a mão na pá, com a mão na enxada. Se não, não acredito. 992070090. Se chegar uma foto aqui até o final do programa, eu mostro a foto. E aí, eu dou uma acalmada. Não vou ficar calada, não, mas dou uma acalmada. Tá? Quero só avisar. Vamos lá trazer a notícia para você que tem do outro lado. A Polícia Civil do Amazonas está solicitando aí a colaboração dos veículos de comunicação para que esse homem que você está vendo agora aí, o barbeiro, Ivan Ramos da Silva, de 44 anos, seja encontrado. Ele está desaparecido desde amanhã, do dia 25 de janeiro, na sexta-feira. E de acordo com a irmã dele, o Ivan saiu às 9h30 da casa onde mora, que fica ali na rua 17, no Conjunto Cidadão, no Tarumã, na Zona Oeste da capital. Na ocasião, ele disse que ele ia sair para comprar cigarro. Desde então, os familiares não obtiveram mais respostas e notícias do Ivan. Então, você que sabe onde esse homem está, você está vendo aí a foto dele nesse momento. Tem 44 anos, ninguém sabe onde é que ele se encontra, ninguém sabe onde que ele está nesse momento. Não deu mais notícias desde a sexta-feira de manhã. e quem puder colaborar, entre em contato com a gente pelos nossos telefones. Estão aí na tela, o 99604-1656, o telefone da família, 984-409714. E se você esqueceu aí o número do celular, liga aqui para o nosso agora que a gente também recebe essa informação. Boa notícia, a gente recebe, recebe rápido. Denúncia também. Se você localizar o Ivan, entre em contato com a gente que a gente mantém contato com a família. Ok? Tem mais uma desaparecida, né? Tem mais um desaparecido. Depois a gente vai trazer mais uma informação que ainda não foi identificada aqui, a localização de familiares. Daqui a pouco a gente vai trazer mais essa notícia que aquele rapaz lá do 28 de agosto, aquele senhor, daqui a pouco a gente traz para você. 11 horas e 57 minutos. A Polícia Civil vai apresentar, vai falar aí sobre a prisão do autor de dois homicídios que aconteceram em 2018 lá no São José Operário, Zona Leste. A polícia apresentou esses dois homens e a Meisha Piyama, esse homem que matou essas duas pessoas e a Meisha Piyama estava lá e traz os detalhes para a gente. Bem? Pois é, foi apresentado na manhã de hoje aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros o Micael Silva de Souza, de 27 anos. Ele é suspeito de ter assassinado duas pessoas no dia 18 e 20 de junho do ano passado. A primeira vítima foi o Vitor Hugo Neuta de Carvalho, de 24 anos. A vítima estava em um lanche no bairro São José Operário quando foi perseguido e executado pelo Micael. Dois dias depois, a vítima foi o Jonathan Christian Moreira, também de 24 anos, que no momento jogava baralho e foi surpreendido por cinco tiros de Micael. O Micael faz parte de uma organização criminosa, segundo a polícia, e recebia ordens de um detento de dentro da penitenciária. Nós conversamos com o delegado titular aqui da Especializada, doutor Paulo Martins, que falou mais sobre esse caso. A maioria deles todos já passaram pelo sistema prisional e continuam insistindo em praticar crimes, mas nós estamos aí diuturnamente trabalhando e vamos tirar todo esse pessoal de circulação. O Micael foi indiciado por dois homicídios qualificados e daqui ele vai seguir para o centro de detenção provisória masculino da BR-174. Eu volto com você ao estúdio. E aí, se tivesse pena de prisão perpétua, Micael saia de novo para matar mais alguém? Cadê aquele botão do não, Ricardo? Não. Micael saia de novo para matar mais alguém se tivesse prisão perpétua aqui na nossa cidade? Não. Prisão perpétua tem que ser conversada no Congresso Nacional. É cláusula pétrea? Sei que é cláusula pétrea. Aquela cláusula que para mudar é uma dificuldade donada. É como se você criasse uma Constituição. Só para você ter um exemplo de como é difícil. Mas tem que ser debatido. Esse assunto tem que ser debatido. Nós não temos estrutura para comportar a gente, para ressociabilizar preso. Nós não temos condições de soltar presos como o Fernandinho Beiramar. Ele não pode ficar a vida inteira na cadeia. Nosso Código Penal prevê, nosso Código de Penas, lá de prevenção das penas, o Código de Processo Penal, ele prevê que ninguém cumpre mais do que 30 anos. Então o Caboclo é condenado a 100 anos de prisão. Vamos lá. Traficante matou, mandou matar, mandou esquartejar, mandou quebrar a cara de todo mundo. Foi condenado a 100 anos de prisão. Ele só vai cumprir 30. Então ele tem, vamos lá, 20 anos, 25 anos, foi preso com 25 anos. Vai sair da cadeia com 55. Vai sair da cadeia com 55 anos. E aí? E aí? E aí? Ele dá, tem força ou não tem força para poder seguir e continuar cometendo o crime? Tem. E olha, vou dizer uma outra coisa para você rapidamente aqui. Desses 30 anos, pode ser que ele fique os 30 anos, porque tem progressão de regime, bom comportamento, aquilo tudo. Prisão perpétua, já. Vem cá, Jeane. Vem cá comigo, Jeane. Corre aqui, que a gente tem maquiagem de carnaval. E cílio é o que não falta. Não tem aqueles cílios coloridos não também, Jeane? Tem cheio de cílio colorido também. Aqueles azuis, rosas. Azul com glitter, tá chegando cílio com umas pedrinhas de glitter bem bacana. Na próxima terça tu já traz esses cílios, tá? Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar 3307-3950. Não diga logo, diga importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Seu kit carnaval já está aqui preparado pela Jeane. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Olha aqui tudo que você encontra nos três endereços da importadora 3 elefantes. Daqui a pouco a gente volta. Espera aí que eu esqueci. Tem nada que eu esqueci. Vai para o intervalo! Vai para o intervalo! Eu vou sambar, hein? Se não for para o intervalo! Eu estou sambando! Vai para o intervalo!